Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante do Botafogo, Luiz Henrique, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito quando ela está crescendo, tendo mais conteúdo, e até 2020 galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri